Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para saber de tudo o que acontece no glorioso todos os dias. O Botafogo encontra-se em um momento de expectativas e planos audaciosos para o futuro. Entre as estratégias traçadas pela diretoria, a contratação do renomado Meia Oscar, atualmente atuando na China, surge como um dos principais objetivos. O jogador, que brilhou em solo nacional antes de alçar voos internacionais, manifestou o desejo de retornar ao futebol brasileiro, reacendendo as esperanças de uma possível repatriação. A direção do Botafogo, atenta a essa movimentação e ciente do potencial que Oscar pode agregar ao time, mantém uma rigorosa observação sobre a situação do atleta. O Meia, conhecido por sua técnica refinada e visão de jogo apurada, representaria não apenas um reforço de peso no aspecto esportivo, mas também uma peça-chave na construção da identidade e do estilo de jogo do Botafogo. Com a próxima janela de transferências prevista para o mês de janeiro, o Botafogo já articula uma proposta que reflita não apenas o valor esportivo de Oscar, mas também o reconhecimento de sua trajetória e importância no cenário do futebol internacional. As negociações prometem ser intensas, visto o interesse de outros clubes em contar com os serviços do talentoso Meia. A torcida botafoguense aguarda com ansiedade as movimentações nos bastidores, na expectativa de ver o craque brasileiro envergando a gloriosa camisa alvinegra. A possível contratação de Oscar não apenas elevaria o patamar técnico do time, mas também reforçaria a mensagem de que o Botafogo está comprometido em recuperar seu lugar de destaque no cenário esportivo nacional. Resta aos dirigentes e aos torcedores do Botafogo aguardar com otimismo e confiança, na expectativa de que os esforços em torno da contratação de Oscar sejam coroados com sucesso. E aí, torcedor? Na sua opinião, Oscar poderia ser a cereja do bolo para o glorioso ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.